Já teve a sensação de que você foi destinado para mais? Que seu restaurante foi destinado para mais? Mas você não está certo de quais os próximos passos necessários para alcançar. Eu também já me senti assim. Mas hoje eu penso que eu mereço. Eu mereço. E você? Qual o seu propósito? Qual o propósito maior do seu negócio? Afinal, qual o seu mais? E eu não falo simplesmente de mais dinheiro, mais bens, mais lucro. Eu estou falando de mais tempo com a sua família, mais amor, mais escolhas, mais liberdade, mais equilíbrio. Qual é o seu mais? O que você realmente merece receber dessa vida?